Fala galera, você está no GameplayRJ, quem fala com vocês é o David Jones, estamos de volta com GTA V no online para fazer Above the Clouds. Sim, corrida ali feita pelo Ray Mac, ah o Ray Mac 6, tem várias corridas boas dessas que é do comando dos Pica das Galáxias que criam corrida, né? GCCC, e ele fez ali ó, PS4, escreveu GCCC, que é o comando deles, vamos ver como é que vai ser isso aí, estamos aqui com o Bruno e o Cross aí galera. Fala aí DJ, esse sim é um comando de respeito. Esse é de respeito, exatamente, é Pirata do Asfalto e depois vem esse, tá assim. E aí gente? Foi câmera lenta que começou? Foi, entendeu? É porque tem muita gente que quer começar a escrever e não sabe como, então é assim. Vamos lá galera, ah eu comecei lá atrás, que sacanagem, eu estou em último. Isso é bom cara, é bom a gente começar lá. Eu não sei se é muito bom não cara, eu te falar, já viram que o início é surpresa né galera, se tu for muito forte tu vai cair na casa do caralho, vamos ver. Se for muito devagar, nego vai te empurrar pra casa do caralho, então não tem que, aí. Pode ir geral, pode ir geral. Já fui pra casa do caralho. Eu esperei ó, eu estou aqui ainda. Caraca, essa aqui tá lembrando aquela corrida do carrinho lá do aeroporto? É. Caraca, moleque, na mão nunca vou esquecer essa corrida da minha vida, maluco. Ah, se eu quisesse sacanear o acusinho desse jota. Ó, 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 ó. Jota, é você aqui na minha frente? É, né? Sim senhor, sou eu. Posso dar uma pancadinha? Não, obrigado. Pode, pode, pode. Tô querendo, hein. Filha da puta! Eu não fiz nada, hein. Não, não, não. Sai, sai. Laranjinha maldito, quase me derrubou. Vamo lá, 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 yeah. E agora o que é? Agora tem que cair lá embaixo. Ele resolve sobreviver. Eu tô vendo ó, ó o DJ caindo. Tô caindo aqui, tranquilo, tô tranquilão. Caralho, como é que eu tô em terceiro? Eu caí, eu tava em primeiro, como é que pode isso? Ô, que uma conversa. Ué, a parada é dentro do bagulho de golfe? Eu sei lá. É. Caralho, por que que eu fui pra sexto, cara? Não tô entendendo isso, não. Ah, tá. Não, tava bugado, porra. Yeah. Ô, DJ! Ô, Cross! Vou pular aqui. Esses caras são pica mesmo, hein. Puta merda, que corrida bem feita. Yeah, os pirata... Ah, eu ia falar os pirata dominando, tomei um... Nossa, raminha, nossa. Tomou o que, o Fatality? Tomei, do poste. Poste. Ô, o Bruno passou aqui bolado. Cerejinha passou como? On Fire. Vamo lá, vamo lá, galera. Vamo lá, vamo lá, galera. Vamo lá, vamo lá, tamo junto. Iiii! Ah, não! Tinha que ter mais impulso, não deu. Bruno, você não tá na moral, né? Ah, tá bom, beleza. Ah, não, cara. Geral me passou, porra. Tava em primeiro. Ah, não consegui entrar ali. Tu conseguiu, Crash? Tava em primeiro, tranquilão. Foi, 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 foi. Yeah, tô em primeiro. Porra, eu tava em primeiro, cara. Na moral. Que zoeiro, tá bem zon. Ih, vou terminar. Caralho, DJ, você errou no último, DJ. Que? Você errou no último, cara. Não tinha que ser no último. Eu não podia, cara. Caralho, tô passando aqui. Acho que meu carro tá atunado desse cara da minha frente, não tá. Aaaaaaah! Nossa! Moleque, eu terminei junto com o cara que ficou em segundo ali. Ele tava um pouquinho na minha frente. Bom, terminei em terceiro, foi bom. Moleque, eu não sei que zika que tá pegando, que eu tô quase tomando em 100 em todas, cara. É, hoje não tá no nosso dia, né, Bruno? Não, tá no meu dia. Não tá no seu dia. E já tá tocando aí! Que loucura! Já, então. Isso que eu tô te falando. É por isso que eu tô mudo aqui, né? Será que dá, não? Não sei, eu não tô conseguindo ver se eu tô preto esse teatro. Me fudeu lá em cima. Acho que vai dar sim, Bruno, acho que vai dar sim. Vai, 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 vai. Boa! Pô foda-se, tem que bater ele e dar um... Iau. Que nada pra cima, né? Muito bom. Tem muito bom. E essa última aí é a famosa Mega Rampo do Homem-Aranha, mané. É, Mega Rampo do Homem-Aranha. Subindo pela parede. Irado, hein? Ah, novinha, hoje tu vai gozar várias vezes, subir pelas paredes. Já ouviu essa aí, Crush? Bom, galera, quantos entraram, Crush? Ah, entraram acho que mais uns quatro ou cinco. É, tá, Maga... Magalera agora aí, Magalega. Maga-Gega. Maga-Gega. Isso aí vai... Vai ficar interessante aqui agora. Que que tomou no outro dia, Crush? Não sei o que lá, Senga-Genga. Como que foi? Tá, tá Maga-Maga-Senga-Genga. Senga-Genga... Não! Sei lá, cara. Ah, eu vou esperar todo mundo se fuder lá. Já foi todo mundo. Um se fudeu, dois... Eita. Olha o Bruno Gameplay. Fui. Yeah, o Bruno Gameplay foi boa. Sai daqui, cara! Que isso? Que que foi? Que fuderam? Não, o cara me puxou pra trás, você acredita nisso? Puxou? Ele caiu com as duas rodas em frente, em cima do meu... do bagulhinho do meu carro aqui e me puxou pra trás. Juro pra você. O bagulhinho do meu carro, vai identificar o que que é isso. O bagulho fica atrás do carro aqui, pô. Pra dar uma enfeitada. Vem, 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 vem... Derrubei o cara, mano. Vem... Yeah! Vamo lá. Ha! Filho da puta! Quem é isso, cara? Tira da bola. Caralho, eu vi o Bruno ali capotando. Vamo lá, vamo lá. Tô caindo aqui. Tô caindo, tô caindo, tô caindo, tô caindo. Cai na grama, cai na grama, na moral, na moral, na moral, na moral. Cai na moral, cai na moral, vai. Vamo lá. O cara tá ali na minha frente, logo ali, ó. Entity XF, prazer, melhor carro que existe. Pô, por muito tempo eu pensei que o Entity era FX, não XF. Pada 1, Star Wars é o que tá em primeiro. Mas eu tô, tá na minha... Eu tô na cola, hein, tô na cola, hein. O que que tu falou? Pada 1, Star Wars. Eu consegui passar, yeah. Pada 1, Star Wars. É o nome, cara. Dessa vez, todo mundo passou, hein. Me fudi, tô em nono. Caralho. Eu tô em oitavo. Quase que me fugi, faltou dois Chocoport, cara. Eu tô ativendo, Bruno, no gameplay. Tava, porque agora eu copoto. Yeah, 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 yeah. Vai, 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 sobe essa merda. Sobe essa merda, na moral, vai, vai, vai. Vai, vai. Homem-Aranha, yeah! Yeah! David Jones. Cheguei, Bruno, cheguei. Enfim, chegou? Enfim, cheguei. Ih, moleque, caiu pra sexta. Quinto lugar é meu, viado. Cadê o Cross? Deixa eu pegar o Cross aqui. Ele tá aqui na cola, mané. Vindo neurótico. Manda um erro aí, Bruno, na moral. Não. Não. Aí, eu acho que eu mandei. Não, peguei. Peguei, consegui, moleque. Eu fiz a rampa meio zoado. Muito boa essa corrida também, cara. Caraca, a gente tá... Que bolado, hein? Só top. Só top da balada o bagulho aqui. Eu sabia que eu tô bolado, blá blá blá. Quem ficou meu primeiro? Pantera. Saudades do biscoito. Hashtag SDDS. Hip. Hip. Ah, sacanagem a Rockstar não deixar... Pray for biscoitos. Pray for biscoitos. Yeow. Yeow. Não sei a guitarra aí. Só manda a guitarra agora, DJ. É, tô nessa pegada. Muito foda, hein? Gostei. Bom, galera. Vamos finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não se esqueça de se inscrever. O canal do Bruno Cruz tá na descrição. Não se esqueça de clicar no gostei, adicionar o vídeo favorito se você gostou. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Até a próxima com mais um jogo, com mais um vídeo. Valeu! Tchau. Tchau. Tchau.